Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sempre tô muito feliz aqui na Rádio Mundial, levando pra vocês o que existe de bom, de bom coração da espiritualidade. E hoje eu tô tão feliz, tão feliz, eu sempre tô feliz quando eu tô na rádio, mas hoje eu tô mais, eu tô mais porque eu tô aqui com um amigo, um irmão querido meu, há anos que nós nos conhecemos, eu falei, Bil, vem fazer um programa comigo, vamos falar, aproveitar esses dias aí de carnaval. E ele falou, não, Mônica, tô indo, vamos conversar, eu vou levar minha música até a rádio e eu tô muito feliz. Eu tenho aqui do meu lado o Bil Brasil, ele é compositor, ele é autor, ele tem, ele tava me contando, ele tem quase 200 canções autorais, vive em Santos, né, muito feliz, casado com a Moniquinha, que vai nos assistir, está nos assistindo. Mônica, um beijo pra você, minha irmã querida, minha irmã de luz, um homem de uma integridade, de um carinho, de uma espiritualidade que me toca profundamente. E eu fiquei muito feliz, eu tava, eu recebi umas, umas, umas coisas do Facebook, tipo, seus melhores amigos e tal, e o Bil aparece, apareceu em todos, todos ele apareceu, Bil é seu melhor amigo, Bil teve as marcações e tal. E eu falei, que bacana, porque ele é meu irmão, parece a história do Erasmo Carlos com o Roberto, é a mesma coisa. Nós dois, assim, temos uma amizade com muito carinho e eu queria que o Bil mostrasse pra vocês o que ele tem de espiritualidade através da música. E eu, antes de entrar na hora, eu falei pra ele, Bil, se você me permitir, eu quero falar uma palavra do Nietzsche, que ele fala assim, olha, sem a música, a vida seria um grande erro. Você concorda, Bil? Com certeza, plenamente. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a você por esse convite maravilhoso, porque estar ao seu lado é um privilégio. Pra mim também. É um privilégio, creia. Você é uma pessoa que, além de ser muito querida por todas as pessoas que te conhecem, você continua e sempre continuará sendo uma pessoa muito especial, muito especial, não apenas também, querida. Pra todo mundo. Eu falo em nome das pessoas que já conhecem você e algumas que ainda não tiveram o privilégio de conhecê-la pessoalmente. Gente, ela é uma luz, sabe? Ela, onde ela passa, ela ilumina tudo e ela sabe que eu tô falando do fundo do coração, porque a gente é muito sincero, né? Então, repetindo, muito obrigado pelo convite. Obrigada. Me sinto realmente muito lisonjeado, ou melhor, honrado por estar aqui ao seu lado hoje, sendo entrevistado por você, viu, Anja? E ele também já me entrevistou quando ele tinha um programa na TV, que nós já estamos já conversando. Provavelmente o Bil vai ter uma nova programação e ele já até tava contando pra mim, existem planos agora pra 18 e 19, né, Bil? A gente volta com força total. Ele vive em Santos, naquela terra maravilhosa que eu amo também, que vocês amam e vocês, os paulistas, nós adoramos aquela energia boa. É muito gostoso. Muito bom, né? Certo do mar, né? É uma sensação gostosa. E você tava me comentando, né, Bil, que você tinha... Não, você foi procurar um médium ou vocês eram amigos e você acabou criando uma música pra ele, não foi? Sim. O médium, uma pessoa que recebia, recebe ainda, creio que sim, há mais de 20 anos, Dr. Fritz, e eu tinha ido assistir uma conferência dele, digamos assim, né? Só que nessa conferência ele também operava, dependendo do caso da pessoa. E ao passar perto de mim, assim, eu estava sentado na cadeira junto com as demais pessoas, ele parou, apontou pra mim e disse, olha, você é músico da espiritualidade. É verdade. Traga seu violão aqui da próxima vez. Eu fiquei tão emocionado com aquele convite que eu não consegui dormir aquela noite. Falei, não, eu vou fazer uma música pra ele. Aí eu pedi, assim, de coração pra Jesus, puxa, me passa uma letra, porque as minhas canções, eu não, eu sou totalmente autodidata, você sabe. Aí eu acordei já com a letra prontinha. Aí no outro dia eu fui numa gravadora lá próximo onde eu moro e gravei. Aí na semana seguinte eu fui novamente no local onde ele tava operando as pessoas e mostrei pra ele. Fui lá com o violão e mostrei a música. E o CD já gravado, né, com essa canção. E ele gostou tanto, tanto, né, que eu me emocionei. Ele caiu assim de joelho na minha frente. Eu te falei, eu falei, meu Deus, não faz isso, não. Eu que me ajoelhei. Falou, Bill, a partir de hoje, todas as pessoas que operarem vai ter a tua música no fundo, essa canção que você fez pra mim. Que lindo. E eu, nossa, isso é presente, né? Isso não tem dinheiro que pague. Alguém da espiritualidade tão importante, tão singular, tão forte, tão médium, né? Olhar pra você e falar coisas, palavras tão belas que a gente nem merece isso, né? É verdade. Porque então toca pra gente. Posso tocar? Vamos lá, vamos lá. Espírito de Luz. Espírito de Luz, que ameniza a nossa cruz. Bendito sejas tu, em nome de Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. Impossível de não crer nessa luz que é você. Mãos que operam a esperança. Em cirurgia de amor, quanta bondade, sorriso que nos traz, fé, esperança e muita paz. Só tenho a agradecer, por tanto amor. Bendito seja em nome do Senhor. Bendito seja em nome do Senhor. Bendito seja em nome do Senhor. Amém. Que lindo. Parabéns. É muito lindo. Muito lindo. Ô, Bil, você estava me contando que você também é reikiano. Foi uma surpresa pra mim. Eu sou reikiano. E você chegou a fazer qual nível? Eu fiz os três níveis. Os três níveis. Mas você não exerce, você não faz. Às vezes, Mônica. Dependendo da pessoa. Quando necessário é. Quando necessário. Eu reparo que a gente, às vezes, anonimamente faz, se a pessoa sabe. É verdade. Basta nós sabermos que a pessoa está necessitando de um pouco de energia e que ela está doente e a gente pode fazer alguma coisa. Eu faço à distância, sem que ela saiba o que eu fiz. É. E o Bil estava me contando que, agora, antes da gente entrar no ar, que ele teve um câncer. E me surpreendeu porque ele nunca, nunca, eu nunca vi ele comentar nas redes sociais, né? Você nunca mencionou isso. Conta pra gente a experiência que você teve. É uma experiência incrível. O que que eu quero falar por isso? Eu quero falar disso. Que ele é um homem de fé. E quem tem fé, as coisas acontecem. Conta pra mim. Por experiência própria. Eu criei uma mágoa, né? A mágoa é um sentimento muito triste, muito pequeno e muito grande ao mesmo tempo. É verdade. Que pode destruir uma pessoa. E, em consequência dessa mágoa que eu cultivei devido a uma pessoa, eu acabei adquirindo um câncer no nariz, na parte externa. E eu fui, então, em dois médicos, um, inclusive, especialista. E disseram a mesma coisa. Ó, você está com câncer. Mas é benigno. Mas benigno não significa que ele não venha em outras partes do corpo também. Sim. Mas o seu, a priori, nós podemos fazer o seguinte. Eu vou operar você. Vamos marcar uma data. Mas já vou lhe avisar. Você vai ficar com a boca torta. Vai repuxar. E era a época que, justamente, eu estava começando a fazer minhas canções. Aquilo me deu demais. E eu fui para casa, literalmente, chorando, né? Dirigindo o veículo, chorando. E, à noite, antes de dormir, eu pensei em Jesus. Ele disse, puxa vida, você podia me deixar mais um tempinho aqui? Eu estou fazendo músicas para as pessoas, com mensagem. Não me leva agora, pai. Mas, se for a minha hora, eu só estou lhe pedindo que, se eu tiver algum crédito em cima, não me leve agora. E, à noite, então, eu adormeci, depois dessa conversa. E, aí, eu tive um sonho, no qual um jovem, bem jovem, talvez seus 18, 19 anos, totalmente calvo, veio na minha direção, vestido de branco, com uma navalha prateada na mão, empurrando a maca e disse para mim, Bill, deite nessa maca, feche os olhos e pense em Jesus. Só isso. E eu, nesse sonho, né? Eu deitei na maca, óbvio, e fiz exatamente o que ele pediu, o que ele ordenou. E eu não sei quantos minutos, quantas horas, não sei o tempo que foi isso que levou. Eu sei que eu acordei, a impressão que foi repentinamente, após essa conversa, e eu pus a mão no nariz e não tinha mais nada. E era enorme, era enorme, expurgava uma série de coisas. Eu fui direto no banheiro, acendi a luz, no banheiro, olhei no espelho. Não acreditei, foi um milagre. Para mim, foi um milagre. No outro dia, eu voltei no médico, até ele, até a lupa. Ele falou, mas não ficou nem a marca. Mas por que isso? Eu acho que não é porque eu simplesmente tinha alguma coisa, feito alguma coisa de boa na Terra, mas porque eu me perdoei. Falei, eu estou errado de fazer isso, porque o meu corpo é meu tempo. É verdade. Eu adquiri uma coisa ruim, porque eu pensei mal, eu me magoei. E, ao mesmo tempo, eu perdoei essa pessoa em pensamentos. E você sabe dessa pessoa hoje, não? Hoje, ela é uma... Bom, na realidade, ela é minha mãe, né? Ela é minha madrasta. Entendi. E aí, essa mágoa provocou, acabou acumulando alguma coisa, uma pressão que pegou no nariz, boca, e você foi curado, né? Perfeito. E você está falando dela, você é uma pessoa que você adora a sua madrasta hoje. Amo. Você vê que coisa, gente. Foi após o falecimento do meu pai, que houve um problema lá de negócio de herança e tal, e eu fiquei muito magoado. E depois eu pensei, puxa vida, a gente não leva nada dessa vida. O que a gente faz aqui, a gente colhe aqui. A coisa boa, ruim, você vai colher de alguma forma. Por que ficar com essa coisa ruim? Ela também tem os motivos dela. Com certeza. E tudo correu certinho. Hoje, eu a chamo de mãe mesmo. E uma vez por semana, eu vou visitá-la. Isso é de praxe mesmo. Eu vou almoçar. Vai pela bola, vai ela com ela, né? Ah, com certeza. Então, enfim, foi isso. Foi uma experiência. Vamos cantar mais uma? Pode ser. Qual que você gostaria de, para presentear os nossos ouvintes? Que você queria? Eu gostaria muito de cantar uma canção, chama-se Vem. É uma canção romântica. Inclusive, essa música, eu, quando eu a fiz, eu não conhecia ainda a Mônica. Então, quando eu a fiz, é óbvio. Eu fiz para uma pessoa imaginária, para um amor imaginário que hoje é real. No caso, é ela. Vamos lá. É assim, ó. Vem, me indica o paraíso Mostrando teu sorriso Em tudo que tu faz Vem, acalenta o meu desejo Estou carente do teu beijo Só assim eu sou capaz De viver para mais um dia De esperança e de alegria Cada vez te quero mais Vem, esqueça o que passou Não importa quem errou O nosso amor merece paz Merece paz Merece paz Merece paz Como ser espiritual? Como é que você se cuida espiritualmente? Assim, Mônica Eu já visitei algumas religiões na minha vida No transcorrer da minha estrada Eu penso assim, que cada pessoa tem o direito de acreditar no que ela quer É, é verdade O importante é ter fé O importante é não fazer mal para ninguém É deitar à noite a cabeça no travesseiro Esse vai ser teu verdadeiro juiz Dizer assim, eu estou em paz, não fiz mal para ninguém Se eu fiz, foi sem querer, peço perdão Então é assim Eu estudei para padre, fui seminarista Eu frequentei Umbanda Eu me considero hoje Eu digo que hoje eu sou espiritualista Allan Kardec Onde eu me sinto muito à vontade Literalmente me sinto em casa Mas não sou um assíduo frequentador Se disser para você que eu vou toda semana Todos os dias, não, não vou Eu vou não apenas também quando eu tenho necessidade Mas quando eu tenho necessidade de agradecer Porque nós somos entes muito carentes de tudo Pedir é fácil, a gente está sempre pedindo Verdade Mas às vezes a gente esquece do essencial De dizer muito obrigado pai Por eu estar vivo Por eu poder fazer alguma coisa em prol dos outros Então, e você tinha me contado Você sabe que eu tinha feito ser um mapa astral? É E você tem um ascendente em Capricórnio Se você tivesse nascido Você nasceu às 12 horas Se você tivesse nascido tipo 8 da manhã Você seria um seminarista Seria padre hoje Seria padre hoje Você pensou? Estaria aí Domino de Zobis Com o Espírito Santo Mas tudo é muito lindo Eu também sou espiritualista E me coloco como espiritualista Eu sou cristã espiritualista Creio em Jesus E no Deus vivo Mas assim A marca principal De ser cristã espiritualista É a imagem de Jesus Ele no sermão da montanha Ele sorrindo Com as crianças no colo Você também tem? Muito Nossa, eu também tenho Nas oliveiras Ele sentado As crianças ao redor Eu tive uma vez um sonho com ele Em que eu Embora não visse o meu corpo Físico Apenas as vestes minhas Que eram muito surradas Indo em direção a esse lugar Que tinha uma multidão E ele estava sentado pregando E eu senti No sonho meu Eu senti que ele Olhou para a multidão E eu tive a impressão Que ele olhou um pouquinho E também me viu No meio daquela multidão toda Nossa, eu acordei muito feliz Você pode ter visto Até uma vida passada também Quem sabe Quando a gente vê o Bill A gente não passa uma ideia Do coração A boca só fala Do que o coração está cheio Você passa essa ideia boa Obrigado Vamos cantar mais uma Pode ser Deixa eu ver se está Vamos lá Você está preocupado Ele está preocupado Que está desafinado Não se preocupe Está um pouquinho Então afina Não tem problema Pronto Vamos lá Tem uma canção, Mônica Que eu fiz Chama-se A Vida é uma Roda Gigante A Vida é uma Roda Gigante Eu tenho três CDs dele Muito obrigado Lindo Me sinto honrado por isso Porque eu digo Na canção eu falo E vou fazer agora Que tudo na vida são fases É É que quando a fase é muito ruim Parece que não acaba Nunca mais acaba Tudo na vida acaba Como dizia Chico Tudo isso também passa Isso também passa Então eu fiz essa música Vou tocar aqui pra você A vida é uma Roda Gigante No eixo do tempo a girar É um som e desce constante São fases que temos que passar Se você está pra baixo Não desanime Tudo pode inverter Pois a vida gira a roda E lá do alto Quem acena é você A vida é uma Roda Gigante No eixo do tempo a girar É um som e desce constante São fases que temos que passar Se agora está difícil Aos poucos você vai compreender Se tudo fosse fácil na vida A vida é uma Roda Gigante A vida é uma Roda Gigante No eixo do tempo a girar É um som e desce constante São fases que temos que passar São fases que temos que passar A vida é uma Roda Gigante A vida é uma Roda Gigante A vida é uma Roda Gigante Eu vou subir Vou conseguir Eu sei que vou Adorei, adorei É a tua música mais conhecida, né? A mais conhecida É o Calmo Chefe da Livla Deixa eu te perguntar Uma vez me perguntaram no programa Eu me lembro quem perguntou assim Mônica, qual que é o teu livro Que toda palestra Como é que ele falou? É a Conceição do Calbi Peixoto Eu falei, ah, a Conceição do Calbi Peixoto É o Anjos Cabalísticos E pra você é essa música Essa música Então vamos de outra Manda outra Manda outra Deixa eu ver outra Mônica, eu sonhei com um anjo certa vez Ele estava Por que você não Aí é do Beija-Flor Ah, do Beija-Flor A tela de mulher Vamos ver Essa é a minha primeira canção Então, vamos lá Que é uma homenagem à Tarissana Como é lindo o anoitecer Na praia do farol Quando dorme o sol O vento morno soprando do lar Arredo areia Lua cheia Estrelas do mar Ao céu vou lançar A prata da lua Te põe toda lua Quero te amar Beleiro ao vento Num breve lamento Aponta ao infinito Saudando o mar A brisa da noite Embala o coqueiro Golfinho surfando Verão por inteiro Gaivotas planando O azul vão pintando Tela de Monê Canção de uma tela de Monê Canção de uma tela de Monê Canção de uma tela Como é lindo O anoitecer Tua cheia Lindo, 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 lindo Parabéns, Bill Ó, a gente tem alguns minutos E antes de encerrar Eu acho que a gente podia encerrar Acho que com a primeira música Do... Que o médium espiritualista que você deu Espírito de Luz Ó, eu vou pedir pra você cantar essa música Antes, quer deixar algum recadinho? Deixa os seus contatos Posso? Pode, claro Obrigado, Anja Bom, quem quiser ouvir minhas canções Conhecer algumas Nós temos no YouTube Basta colocar Bill Brasil Bill com dois L's, tá bom? E o Facebook Bill Lima Filho Já vai sair Bill Brasil Tá bom? Vai ser um prazer Ter mais amigos Nunca é demais Sim E depois Pessoas que assistem o seu programa São pessoas de muita luz É verdade Eu tenho uma turminha maravilhosa Acredito, sim Então, Bill Brasil No YouTube Bill Brasil com dois L's Isso Você tem três perfis no Face, não é? Eu tenho... Não, no Face eu tenho dois Dois Bill Brasil, cantor e compositor também Que é a minha fanpage, né? Então, acompanhe Se você... Se você tem aí Tá pensando em fazer alguma coisa Com musicalidade na tua cidade Chama o Bill O Bill vai com o maior carinho Vai ser um prazer Ele faz show no Brasil inteiro Ele é um homem muito... Muito aberto Muito humilde Muito solidário Muito amigo, companheiro Meu irmão de luz Eu chamo ele de anjo Ele me chama de anjo A gente vive se chamando de anjo Imagina, você também É uma pessoa com espírito grandioso Então, a gente vai encerrando O programa com a música que ele começou Que eu quero que toque o teu coração Eleve seus pensamentos E vamos todos juntos Mentalizar sempre o positivismo E o amor a Jesus Namastê Namastê Espírito de luz Impossível de não crer Nessa luz que é você Mãos que operam a esperança Em cirurgia de amor Quanta bondade Sorriso que nos traz Fé, esperança e muita paz Só tenho a agradecer Por tanto amor Bendito seja em nome do Senhor Bendito seja em nome do Senhor Bendito seja em nome do Senhor Amém Amém Que lindo Parabéns Mônica Antes de encerrar Seu lindo programa Quero mais uma vez Dizer pra você Que foi uma honra Estar aqui no seu programa Gratidão, meu irmão Que lindo Deus é bom demais Eu devo ter feito alguma coisa Muito boa pra estar aqui hoje Imagina, imagina Obrigado pai Obrigado minha querida Minha irmã Minha anja Eu te considero minha irmã Você sabe disso E é mesmo Estamos dessa longa jornada espiritual E a todos seus ouvintes Que olhem Muita paz Muito amor no coração E sempre Sempre pense positivo Por pior que seja a situação Que você esteja passando Ou financeiro Ou de saúde Acredite em Deus Acredite em Jesus Que ele vai curar Vai te mostrar o caminho certo Como mostrou o meu Tá bom? Namastê Namastê Gratidão Foi bacana hoje Eu quis trazer o Bill O Bill sempre me encanta Com a sua musicalidade Com o modo como ele lida com a vida Ele sempre muito carinhoso Com os fãs no Facebook Sempre responde a todos É uma coisa assim que O Bill tem uma humildade Gente Que vocês vão ficar encantados Imagina, imagina E a gente vai ficando por aqui Domingo que vem A gente volta então Pra mais um programa Vamos falar sobre temas Relacionados à espiritualidade E o Bill Ele falou que Tá voltando Então a gente vai fazer O próximo programa Também com ele Vamos falar um pouquinho Sobre espiritualidade Tratar de temas Que vocês me enviam Através do Facebook Através da Da Rádio Mundial mesmo Através do e-mail Então a gente volta Semana que vem Pra mais um programa Mônica, bom filho Gratidão Namastê Gratidão Gratidão Mônica, bom filho 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 Mônica, bom filho